E o programa Bom Dia Ministro entrevistou hoje o ministro-chefe interino da Secretaria de Assuntos Estratégicos. Marcelo Neri comentou a nomeação do novo ministro da Micro e Pequena Empresa, a FIFI Domingos. Acho que a escolha do novo ministro, que tem uma carreira de serviços prestados, de propostas nessa área de desburocratização produtiva, tributária, etc., é um indicador do que a gente pode antever nesse segmento. Eu acho que o Brasil, a gente tem uma carga tributária complexa e precisa ser simplificada.